Cidadãos, venerados e eminentes cristãos, realmente esta solenidade dá continuação às comemorações da posse do nosso venerado prefeito, doutor Bernardo Graça. Depois da emoção da bela festa de ontem da prefeitura, após a veneração da festa religiosa de Corpus Christi, aqui estamos para a inauguração desta belíssima estátua que constitui para todos nós uma agradável surpresa.